Reverendo Sr. Padre Nicolau de Velho, digno administrador e ocitado da Nossa Mãe do César, que mora ausente a exigências constreras. Reverendo Sr. Padre Moisés de Cauéia, Vigai Inicial da Vicente do Nicolau e Vigai Parunial desta amada Igreja que nos apoia. Estimados biólogos, que nos honrares com vossa presença. Queridas Irmãs Consoladoras, aqui presentes e ausentes. Queridos Associados Consoladoras, nossa exceção na missão de evangelizar. Queridos jovens e adornos aqui presentes, que nos animais com o vosso calor e a vossa simpatia. Queridos Associados e Irmãs, neste lugar, a desterunhará mais uma página histórica e singular na vida da nossa congregação, particularmente, a vivermos esta segunda Assembleia Nacional dos nossos Consoladores. predilégrios benfeitores, que tornares fácil a nossa ação pastoral e o cumprimento do nosso Evangelho. Queridos e amados Irmãos do Cristo, aqui presentes, caros candidatos, meus senhores e minhas senhoras. Começo com a frase do Evangelho que diz, Sem quiseres, podes curar. E assim Jesus respondeu, Sim, quero, fica curado. Não estou aqui para conferir o discurso, mas sim, sinto-me da obrigação de dirigir-vos algumas palavras de apreço e direção, pois, são uma das coisas que recebemos nestes dias. Primeiro, quero agradecer a Deus, ao povo da história pessoal e da congregação em particular. Agradecer ao nosso amado e saudoso Padre Agostinho Felicito Sonjaba, instrumento instruído por Deus, para fazer implicar este carisma na igreja, que agora não sou. Agradeço a vós, Padre Nicolau de Huevo, por nos assentar e abriendo-nos para esta segunda Assembleia Nacional dos nossos associados. Talentude, confirma realmente que somos filhas desta amada e querida docese e marca claramente que beneficiamos o carinho desde o nosso peço. A vós convidados, os nossos traidores, os associados, sem esquecer os nossos prefeitores e os anônimos, que são um instrumento que dispensável na localização deste evento e, sobretudo, na eficácia e eficiência do nosso carisma. A vós e a todos nós agradecemos o fundo do coração. Esta Assembleia representa um espaço de reflexão para os nossos associados e a comunicação, bem como a Igreja, pois, nela, procuramos escolher as informações dispensadas que nos permitem corrigir as ações do passado e perspectivar o futuro dos nossos associados. e, também, um lugar privilegiado para relançarmos e relançarmos as novas redes para continuarmos a propagar o carisma que, no dia, o nosso computador imprimiu o coração em cada uma de nós. Queridos consoladoros, sólhos, e reconhecermos, e reconhecermos as pessoas à extensão do nosso carisma na Igreja do Padre do Ar e no Sol. Assim, as nossas prioridades para este triângulo, para este último ano do triângulo da criança, a Igreja nos convida a incluir as crianças na Igreja e na sociedade. Queridos associados, não pretendais nada de extraordinário. Apenas, façais a referência. Nas vossas famílias, rezais e nos falecer pelos sacerdotes para que, pelo seu interpendo, os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E o mundo, vendo as nossas boas obras, glorifiquem a Deus Pai. Hoje, a violência no mundo e os ataques constantes à Igreja e à pessoa do Sacerdote, exige de nós, Consoladores, que não soube, a rezar sempre por ele, no caso dos Sacerdotes, mais e mais. Por isso, vós, Consoladores e Consoladoras, e Cristãos, não censureis nem que ligueis o vosso Sacerdote. Rezai por ele, para porque ele, e vós sabeis que ele é um homem. Damos graças a Deus, ao nosso pecador, que, aceitando o convívio do Senhor, interpretou a voz do Espírito Santo, gerando para a Igreja uma congregação que significasse a outra, a unidade do Sacerdote, desde a quase na sua formação até a morte. Aproveitamos também estes dias de ação de graças ao Senhor, pois nos concederam a oportunidade de refletirmos, e juntávamos a igreja e ensino, para respondermos ao ouvido da sociedade infantil, fazendo-nos indicar os compromissos da ONU para a criança, e respondendo o apelo da nossa oferência em Cristobal, a oferência em Cristobal, para a igreja. Queridos, somos instrumentos de Deus, somos instrumentos que Deus escolheu para a mulher de colaborar com o projeto da salvação dos homens. Por isso, cada dia que amanhece, diga, Senhor, e que Cristo faça, no meio dos seus irmãos. Queremos agradecer-nos a vós, Padre Rogério de Calvaia, por nos ajudar a elevar as nossas almas ao Senhor. Pela simpatia, amizade, e sobretudo o espírito paternal, que para bem o dia de hoje, temos também os alimentares, ao longo desses dias, e que procuramos refletir sobre o nosso organismo, não tudo de parte, a espiritualidade e a desagraduração de Jesus, bem como a vivência do último amor que é e da minha missão. Nós agradecemos a todos pela presença calorosa, agradecemos ao grupo moral, aos nossos associados, aos nossos benefentores e convidados sem esquecer de ninguém. Amém. 8, 10, 1, 2, 4, Cristo, Sacerdote, Maria e Alma e Sacerdotas. Amém.